Como funciona esse? Aqui era três iguais, ganhava. E aqui? Raspe tudo, encontre o sete da sorte e ganhe o prêmio indicado abaixo do sete da sorte. Não entendi. Deixa eu ler de novo. Raspe tudo, encontre o sete da sorte. Se encontrar o número sete e ganhe o prêmio indicado abaixo do sete da sorte. Continue sem entender. Mas vamos raspar, gente, que eu não entendi. Como assim? Prêmio. Como assim? Dois. Ah, deve ter um número aqui por aqui. Tipo, vamos ver. Vou ter que raspar tudo pra entender, gente. Que tipo, tô um pouco perdido nessa raspadinha aqui. 21, 12, 26. Seis. Tá. Tem esses números todos aí. Agora eu raspo aqui, vai ter um número aqui? Será que é isso, produção? Eita, cadê? Entendi. Eu acho, gente, se eu tiver errado, me corrijam, tá? Que teria que encontrar o número sete aqui. Por exemplo, vamos supor que o zero sete aqui é o sete, sei lá. Aí, se sair o sete aqui, eu ganharia cinco reais. Se sair esse o sete aqui, eu ganharia isso aqui. Se sair esse o sete aqui, eu ganharia isso. Não é isso? Eu acho que é. Mas se tiver errado, alguém me corrija aí. Não vou nem jogar fora, gente, porque eu não entendi real. Vamos raspar a outra? Vamos lá. É porque, tipo, quando tinha raspadinha, era muito tempo atrás. E eu nem lembro se tinha desse jeito. Eu já tô raspando e procurando o sete, né, gente? Eu achei que era um sete, já que é gelinho. Não sai um tão sete também, não. E aí? E os valores são a mesma coisa um do outro. Vamos ver. Acho que é, hein? Vou colocar um embaixo do outro aqui. Vinte e cinquenta, não é não. Dez, dez. É. Só isso aqui de sete, 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 sete. Não é? Mas, pelo que eu entendi, então, eu não ganhei, né? Perdi. E eu já vou aproveitar. Ah, eu ia fazer só isso aqui, né? Vou raspar isso aqui também, do de dez. De uma vez, nesse vídeo. Eu ia fazer um outro vídeo, mas não. Como é que é esse aqui? Super premiada. Ganha até duzentos e cinquenta mil. Raspe tudo. Raspe o campo numérico da sorte. E o campo... Seus números. Raspe o campo numérico da sorte. Tá. Número da sorte. Tá aqui. E... Se um dos seus números for igual ao número da sorte, você ganha o prêmio correspondente. Então, se eu sair o dezessete ou quatorze, eu vou ganhar o prêmio correspondente. Então, vamos lá pro primeiro. Já não deu. Vinte, né? Não tem. Ia ganhar dez contos. Aqui. Nove. Não, né? Também não. Nossa. Vinte e um. Nossa. Ia salvar muito esses quinhentinhos. Olha aí. Zero, um. Nada, nada. Nossa. Porque não é quatorze. Nossa. Ia salvar aqui. Dezessete. Ah, mentira. Que? Salvou. Gente, eu gastei tudo aqui. Nesses aqui foi o quê? Dez, vinte, trinta. Gastei trinta reais, né? Tá certo isso? Dez, vinte, trinta. Gastei trinta. Aqui eu ganhei vinte reais, então. E aqui eu ganhei cinco. Não, perdi cinco reais, então. Olhando. Uma quatorze. Mais vinte? Ah! Peraí. Como assim? No mesmo negócio? Nunca imaginei que fosse ter assim. Ou eu tô olhando isso errado, hein, gente? O quatorze. Tá aqui, não é isso? Raspe os números de sorte e o campo de seus números. Se um dos seus números for igual a um número da sorte, você ganha o prêmio correspondente. Eu ganhei quarenta reais, né? Quarenta aqui e ganhei cinco aqui, né? Foi nesse? Cinco, cinco. É. Quarenta e cinco. Então eu recuperei o que eu gastei. Que eu gastei trinta. Tá ótimo. É isso. Quando eu for no centro, gente, eu troco. Aí eu troco por outros, né? Com o valor aí. E gravo um novo vídeo, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí